É verdade, eu agradeço, nós caminhamos devagarzinho, né, e conseguimos colocar realmente a luta onde ela deveria estar, né, hoje o mundo todo, né, treina de calção, né, cara, que é nossa luta, né, cara, então é muito importante falar sobre isso, cara, eu falei isso há 20 anos, 20 anos atrás, 20 anos não, 30 anos atrás no Japão, né, cara, que a nossa luta seria, ia dominar o mundo, né, cara, que a nossa luta é de calção, né, cara, e hoje todo mundo treina de calção, principalmente nos Estados Unidos, né, cara, a galera toda treina de calção, isso pra mim é uma honra, né, é muito legal isso. Ô, 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 mestre, o senhor, já vamos começar até do inverso, então, né, o senhor já mencionou isso daí, existe hoje, né, uma, uma grande curiosidade, uma grande polêmica até, sobre esses novos atletas, principalmente americanos, que tem se destacado nesses campeonatos sem kimono, e como você falou aí, mestre, já é uma coisa que a luta livre vinha fazendo há muitos anos, né, essa coisa de dar ênfase às finalizações, principalmente chave de pé e de perna, o senhor tem visto esses novos atletas, dessa nova geração, o que o senhor tem achado? É, eu tenho achado fantástico, né, cara, e isso aí que eles fazem, né, nós fazemos já, eu faço isso há 46 anos, eu tenho 46 anos de luta livre, comecei com 14 anos treinando lá no Boquerão, e comecei a me aprimorar, né, tive o Fausto Bruno Silla com o meu mestre, o Carlinhos Bruno Silla também, entendeu, e não estou mais aqui, né, mas me ensinaram muito, entendeu, e comecei a tocar o barco, né, comecei a ir direto, João Ricardo também, da Budokan também, um grande mestre da, 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 da nossa atualidade, que é o mestre João Ricardo, que representa a nossa luta, né, e comecei a, a treinar, né, durante muito tempo, né, e essa evolução da luta, né, nos Estados Unidos, principalmente, né, cara, tem uma pessoa que foi importante demais, né, que foi o Hansel Grace, né, cara, o Hansel Grace que colocou esse estilo de chave de pé, né, que para o pessoal dar, é, chave de pé para todo mundo, né, eu vi até muito vestido do Hansel, foi muito interessante, cara, e todo mundo treinando de calção, né, foi muito interessante, cara, ele, tava falando sobre o toquinho, porra, agora todo mundo tem que fazer igual o toquinho, treinando de, treinando a chave de pé, não sei o que, então, rapaz, ele aderiu esse estilo, né, cara, esse estilo, e eu acho até particularmente, cara, que o jiu-jitsu novo, eu acho que o jiu-jitsu novo é representado pelo Renzo, né, o Renzo é uma pessoa bem especial, uma pessoa que tem uma visão excepcional, né, cara, e ele que botou isso aí, então tem vários campeões aí, né, cara, ele modernizou, porque antigamente, né, existia esse, esse preconceito no, o, é, não podia dar chave de pé, né, o pessoal do jiu-jitsu não dava chave de pé, e os ricos lá fora, meu irmão, tudo arremendando, o Renzo abriu a porteira lá e todo mundo começou a dar chave de pé, entendeu? E compartilhar aqui essa foto bonita, essa foto, olha isso aí, é, essa foto, ela marca um novo momento também, né, fala um pouco desse momento, é, ó, veja bem, cara, é, esse, uma coisa muito interessante, né, cara, nós, eu e o Renzo, cara, nós fomos, é, é, defendemos a nossa, a bandeira, né, ele defendia a bandeira inteira, defendia a nossa bandeira, mas, porra, era uma coisa muito digna, de gadeadores, né, cara, de gadeadores, né, cara, o Renzo é uma pessoa maravilhosa, cara, é uma pessoa do coração maravilhoso, né, e ele começou, eu, toda semana eu faço uma, duas, três, quatro exposições, né, ele começou a curtir minhas exposições, né, de chave de pé, porra, porra, tá demais isso, aí começou a se falar, toda semana nós nos falamos, né, ele, a gente se liga, nos falamos, né, cara, e ele falou, e minha filha, falou assim, pai, quem é o Renzo, pai? Aí eu pensei, ah, o Renzo é aqui, ó, o grande lutador, eu mostrei pra ele nas lutas, ela disse, pô, eu queria conhecer o Renzo, não sei o que, ficou fã do Renzo, né, e, eu falei, pô, Renzo, olha aqui, fala com a minha filha aqui, aí ela começou a falar com ele, e falou assim, ó, pô, que linda, não sei o que, babá, aí quando ele veio pro Brasil, trouxe um presentinho pra ele, trouxe um, uma pelininha de ouvido, né, pô, então foi muito legal isso aí, né, cara, ele, 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 ele fez uma coisa muito legal, né, cara, uma coisa muito legal, que foi fantástico isso, né? E o que que você achou do livro dele, mestre? Chegou a ler, chegou a ver o livro já? Ali, fantástico, fantástico, o Renzo é um samurai, né, cara, é um samurai, né? Você vê como os tempos mudam, né, se fosse algumas, se fosse aí algumas décadas atrás, é como o senhor falou, né, existia realmente aquele, aquela vontade de defender o estilo, né? É, a grande verdade é o seguinte, né, cara, você veja bem, né, cara, eu fui no, fui, tive o prazer, levei uns 20 alunos meus lá no, no livro dele, né, cara, cheguei lá, cara, não tinha nem mais livro, cara, um amigo meu que me deu um livro lá, maior galera do Jiu Jitsu, amigos, né, nós ficamos conversando um tempão, cara, vou te contar uma coisa, pô, multidão de pessoas, eu nunca vi uma coisa dessa, meu irmão, todo mundo pra ver o cara, meu irmão, o cara é querido, né, cara, o cara é querido, eu acho que essa, essa situação é uma situação muito maneira, né, cara, você fala, o cara tava com boa galera lá, isso é muito legal isso, né? E aí Legenda Adriana Zanotto